Salve galera, lado do B, eu sou o Salmo Ayos e Dora, onde eu estou hoje? Eu estou na feijoada, tamo junto, que vai ter ninguém mais em Guimenez que Viviana Araújo, Viviana Araújo e a bateria do Salgueiro aqui, firme nessa ação filantrópica. Todo mundo vai vir aqui, vamos trocar ideia com a Viviana Araújo, pela primeira vez dela em Campo Grande, vamos trocar ideia com ela, falar com as musas da bateria, bora então falar com a Viviana Araújo, mano, já pensou, fi, bora? Chegamos lá do B, é nóis. Pô, você é musa da escola, qual a diferença da musa para a rainha? A musa é a inspiração da escola, a rainha representa a bateria. As duas é todo um conjunto, na verdade, né? Ela é a beleza da escola, a harmonia da escola. Mas na hierarquia a rainha é... É o topo, é o topo. A meta das meninas é ser rainha, sempre ou não? Sempre. Para quem gosta de carnaval, para quem tem de carnaval, a rainha é o topo, a rainha é o melhor lugar da escola, né? Rainha, musa, passista. Passista é a ala mais importante da escola também. O que é a Viviana Araújo para vocês, musas do carnaval? Nossa, a Viviana Araújo é a minha inspiração, ela é a rainha das rainhas. Eu sou apaixonada por ela, apaixonada pelo trabalho dela. Agora como atriz, como rainha de bateria. Você é a rainha? Eu sou a rainha. Você chegou lá? Cheguei lá chegando. Quanto tempo demora para virar a rainha? Não é assim, eu vou virar a rainha. Não, não, não é assim não, é concurso. Quando a escola faz concurso, aí a gente participa entre várias meninas. Mas é o quê? Resistência? Samba no pé? Tem muito samba no pé, tem que gostar muito do samba. Você curte a Viviana? Demais da conta, são mulheres maravilhosas. É minha inspiração, meu exemplo, tudo. Lado B é nóis. Lado B é nóis. Você é a rainha da carvalho? Isso, a rainha da carvalho. É uma luta virar rainha, né? Olha, eu acho que a luta mais difícil é você nascer com aquilo que não é todo mundo que nasce. Então isso a gente não conquista da noite para o dia. O esforço é muito grande ao longo do ano. E inclusive no carnaval o esforço é muito grande também para você manter a amizade com o pessoal da bateria. Se manter querida dentro da escola, com a comunidade. Então a luta é bem grande. Mas acho que a dificuldade maior vem de ter talento ou não do que do trabalho que dá, entendeu? Porque é muito gratificante. Então vale muito a pena. Cara, você pode me explicar o que é isso aqui? Porque eu estou vendo um monte de roupa, um monte de itens. E sim, essa aqui é a fantasia do mestre Sala e porta-bandeira da Salgueiro, né? Então é a saia, é a roupa do homem, do mestre Sala, o costeiro. A bandeira está logo ali também. Então é todo o figurino completo deles. Poliana, o que é a feijoada Tamo Juntos? Explica pra gente. Bom, a feijoada é uma oportunidade que o Instituto tem de arrecadar fundos para as nossas ações sociais que nós desempenhamos ao longo dos anos, né? O Instituto Tamo Juntos, ele existe há muitos anos, desde 1992, mas tem uns dois anos só que nós resolvemos oficializar e transformar em instituto, até pra gente conseguir desempenhar com uma maior performance, né? Tanto de arrecadações, as nossas atividades sociais. E a Viviane veio no 0800, verdade? A Viviane veio. É uma presença importantíssima hoje que valoriza a nossa feijoada, deixa mais grandiosa essa feijoada maravilhosa que é pra fazer o bem. A Viviane, pode começar a entrevista? Pode. A gente faz o carnaval aqui uma vez por ano e eu fico cansado por ano inteiro, assim. E a vida de vocês é um carnaval o ano todo. Como que é? Como que vocês aguentam, cara? É claro que tem um período que a gente se dedica mais, né? E que é bem cansativo. Mas o prazer de fazer, né? De fazer acontecer as coisas é muito gratificante. Vale qualquer sacrifício, vale ficar a noite sem dormir, pra viajar, pra ir pro ensaio, quadra e viaja, essa loucura. Mas vale muito a pena, que é maravilhoso. A gente vê que a gente tá numa ação filantrópica aqui hoje. Como que tem sido essa trajetória de vocês pelo país, fazendo essas ações também? É, eu acho importante, né? A gente tá junto com o Salgueiro, junto com esse projeto, tamo junto. E eu acho que o Salgueiro também, não só aqui, mas a gente faz isso por todo o Brasil. E é importante, né? Tá junto, ajudar de alguma forma as causas sociais. E o Salgueiro tem feito bastante isso. Sempre que é de dia, sempre que o artista vem de dia, a gente pergunta se dá pra ele curtir a cidade. Quando é de madrugada, a gente sabe que não dá. Acaba falando, você conseguiu ver alguma coisa, dar um rolê? Então, eu passei por poucos lugares, assim, mas eu gostei muito da cidade. Eu gostei muito das pessoas, principalmente, né? Eu fui super bem recebida. Beijo, galera do Lado B. Tamo junto.